Está na hora, então, da rubrica do Newton, que explica quase tudo. Tem duas bolinhas, não é gata. Não é não. Estou prestando. Conta aí. Não desisto. Olha aí, meu que mora o velho. Vai ver comédia no castelo. Ah, comédia. Promessas? Pronto, comédia. Vá. É assim. Vai ver que a lhova. É 14h15. A 14h está lá Raminhos e outra malta. Ah, então está difícil. Ou é ao contrário. É ao contrário. Acho que é isto o primeiro. Ah, é? Exatamente, não é. Então, pronto. Sou eu a 14h, com o Aldo Lima, não sei o quê, e a 15h, que é o Raminhos. Eles ficam lá os dois. Não, vai tu primeiro. Não, vai tu. Eu vou fazer a primeira parte do Raminhos. Exatamente, é isso. Fica assim. Olha, dúvidas. Porquê que há empregados de loja que não te entregam as compras? Tu pagas e dizem-te assim, não, deixa de estar, eu acompanho. Pois é, querem-te levar mesmo até à porta. Mas é só até à porta. Ainda ontem, uma miúda gira, eu acompanho. E dizem-me, bora. Querias até casa era. Eu moro perto. E não foi comigo para casa, foi só até à porta. Então, para isso não vale de nada, não é? Uma vez um marmanjo no Colombo, e o Colombo é enorme, ainda tinha que fazer montes de compras, e ele, eu acompanho. Então anda atrás de tuas compras? Não, parou à porta da loja. Eu acho que é para as pessoas, é para se certificarem que as pessoas não metem mais nada dentro do saco, até sair da loja. Antes de passar-se embora. Mais, outra das grandes dúvidas da humanidade, e é uma inovação este ano, não sei se sabem, vocês hoje não saberão, Raminhos e Pedro. Não. Que é uma aplicação que te permite pedir bolinhas, bolas de berlim, sem sair da toalha. Estás a brincar. Foi lançado, foi lançado. Por acaso, eu sempre pensei que aquele bordão que eles dizem, bolinhas! Ele estava a chamar os gordos, tipo, bolinhas, levantem-se e venham cá. Gordinhos riu, não sei o que eu trago papinha para vocês. Levantem-se que eu tenho aqui bolos, não é? Eu, por acaso, uma vez fui à praia com o Humberto Litton, o meu amigo Humberto. Vocês passam muito tempo juntos. Não, por acaso, estive pouquíssimas vezes com ele. E o Humberto... Como é que tu lhe chamas? É o Bolinha, não é? Não, o Humberto, ele agora está melhor que andar a correr e não sei o quê, mas o Humberto teve uma altura que começou a gritar bolinha, bolinha, e apareceram os senhores do Zumarino e devolveram-no ao mar. Não estava agindo já. Olha, é verdade, está aqui a aplicação de bolinhas. E qual será o grau de precisão da aplicação? Pede a tua bola de berlim para ti e para os teus amigos. Pois chega ali e aí a coisa vai. Aquilo é uma espécie... Eu sempre vi as bolinhas na praia como uma espécie de dealer. Puta, tenho com creme, sem creme. Mas com creme batem bué. Olha aí, olha aí. A malta está a ver. Esta aplicação, por acaso, vem acabar com fenómenos espetaculares na praia, que é a malta a chamar o vendedor, não é? Sabes como é que chamava o dealer lá do meu bairro? Não. Era o Bob dealer. Do bairro, não da tua praia, da tua praia. A minha praia, exatamente. Bob dealer. O dealer de bolas de praia. Esta aplicação acaba com esse esbracejar que a malta tinha à procura. Tu ficas na dúvida se a malta está a afogar-se ou não. Pode estar a afogar-se em... Em desespero, por uma bolinha? Sim, em glicose, em whatever, em açúcar. Preciso de açúcar, senão vou morrer, não é preciso. Dá para fazer uma versão Baywatch, mas com vendedores de bolinhas, não era? Metes, temos ali um gloso a morrer de foco. Correio com as geleiras, não é? Em vez de ser a boia-tropedo. Leva-lhe duas com creme, não é? E eu já vi velhotes na praia, por exemplo, as bracejarem para o senhor das bolas e eu disse, ah, está à procura de uma bola de berlin. Não, estava a ter um AVC. Mas quem é que ia saber, também, não é? Mas sabe. E assim que a aplicação já sabes. Mas se quiser uma bolinha, também tenho. Também tenho. Melhor, se calhar. O velhote podia estar numa aula de ginástica. Por acaso, já viram a aula de ginástica com idosos na praia? Que é um professor a tentar que eles andem rápido e os velhotes, não, mais devagar, devagarinho. Estão tudo muito lento. É uma mistura de yoga com... Cada um faz o que pode, não é? Pronto, depois desta aplicação, eu acho que pediam criar, eram aplicações novas. A aplicação, não obrigadinho. Que mandavam uma mensagem ao Kenyan, das girafas. E assim, escusavas de abanar e dizer, não, obrigado, não deixe estar. E o indivíduo dos pareus. Portanto, ele recebia a aplicação, ele recebia essa emenda e dizia, não, obrigadinho. Ah, cara. E não passava ali, não é? Já nem passava ali naquela zona. A aplicação, estou aqui embaixo. Que é daquelas vezes em que estás na praia, mas chega uma família que põe a toalha em cima de ti e tu morres, não é? Desaparece na areia. E então, tu minhas a aplicação, estou aqui embaixo. E tire-me esta geleira de cima, só não consigo respirar. E para terminar, uma aplicação que dava-me de jeito aos homens, que é, Pedro, olha ali às quatro horas. Ah, então isso pode-se posicionar só assim, diz só à hora. Então isso não é o Tinder? Sim, mas não, depois a tua mulher já começa a reparar nisso. Assim, se tu recebes a aplicação, já sabes. Havia outra aplicação, não era o Tinder, mas que te avisava quando passava alguém perto de ti. Sim, era o Foursquare. Não era essa. Como é que tu sabes isso, Nilton? Não, o Foursquare foi a primeira rede social com geolocalização e que te avisava. Tu estás muito bem informado no que toca a aplicações para o engate. Até lojas que tinham, imagina que passavas em frente a uma loja e tinhas, você tem desconto nesta loja. Olha, é impressionante. Não há nenhum vendedor. Não há nenhum vendedor de bolinhas. É porque, se calhar, não estás na praia, Ramin. Não percebo como. Eu estou aqui, já saquei a aplicação, não há vendedores de bolinhas na buraca, porquê? Na praia da buraca. Há dias teve aqui uma autocaravana com isso. Estás a ver. Não aproveitámos, olha. Mal foi nosso. Obrigado, Nilton. Foi a rubrica que explica quase tudo.